E calma, é, parecia ser Me entreguei de alma, te amei de verdade E o teu beijo doce, é, foi arma secreta Tu trouxe esta festa, faltou felicidade Quando eu errei em bebê, quando foi em bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso Quando eu errei em bebê, quando foi em bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso Eu não merecia isso, eu não merecia isso Porque, ah, bem, porque Eu não merecia isso Eu não merecia isso, eu não merecia isso Eu não merecia isso O que é isso?